Episódio de hoje, como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer. Ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam, a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer. Não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje a manhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou em um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na Terra. Cada detalhe nos fascina. Agora imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas, de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá. Não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa série termina por aqui. Para mais informações sobre o céu, permaneça fiel até o fim, e você descobrirá, com seus próprios olhos, muito mais do que aquilo que lhe apresentamos. Santo Senhor, é o Senhor Poderoso Dinto de louvor Dinto de louvor Amém